Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a minha apreensão Eu não quero ser sincero pra machucar o seu coração Sei que a verdade dói, mas sinceridade é tudo Também não quero ser estúpido só pra te agradar Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a minha apreensão Eu não quero ser sincero pra machucar o seu coração Sei que a verdade dói, mas sinceridade é tudo Também não quero ser estúpido só pra te agradar Cada momento, cada história, nada que eu faça vai fazer mudar É intocável, sem proposta, não se modifica, sempre vai estar Em algum lugar Em algum lugar Em algum lugar Em algum lugar Ser iludido é muito fácil, mas fácil também é perceber Que há perguntas e respostas com sentido e um porquê Sei que a verdade dói, mas sinceridade é tudo Também não quero ser estúpido só pra te agradar Cada momento, cada história, nada que eu faça vai fazer mudar É intocável, sem proposta, não se modifica, sempre vai estar Em algum lugar 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 Cada momento, cada momento, cada história, nada que eu faça vai fazer mudar É intocável, sem proposta, não se modifica, sempre vai estar Voltamos com o Na Garagem e hoje com a gente Zesca 8 Então, dá sua dica pra ouvir isso de hoje Bom, a gente vai indicar a banda Never Hit Chance Que é da nossa cidade, de Domingos Martins Eles são uma banda de rádio e cor de verdade Uma das poucas que ainda tem no mundo, dá pra dizer Ouvi isso Então agora vocês conferem Never Hit Chance no Ouvi isso Formada em 2010 no município de Domingos Martins A banda Never Hit Chance tem a sua base no estilo punk rock Combinado com as sátiras de heavy metal e rock progressivo Ainda em 2010 com a formação inicial composta por Arthur na guitarra solo e vocal Marcelo P na guitarra base e Felipe na batera A Never Hit Chance realizava seus ensaios sem baixista Em julho do mesmo ano, entrou para o time o primeiro bastista, Patrício Que participou da gravação da primeira demo da banda Em 2011, Raíssa assumiu o baixo e com essa nova integrante A banda fez sua primeira apresentação no evento de motoclube Na quadra da Escola Municipal Polivalente Vocês podem conferir mais informações sobre a banda na página do Facebook Bom, essa foi a nossa dica de hoje, eu espero que vocês tenham gostado Obrigada, Ingrid Bom, já como você, como vocalista, vocês já gravaram mais três singles, né? Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio Eu achei que ia ser uma maravilha lá dentro Foi cansativo, mas foi legal Tipo, pela primeira experiência, assim, ficou bom pra caramba E você, o que você acha? Eu acho que ficou bom, né? Era todo mundo muito novo ainda Não tinha aquela experiência que todo mundo esperava que ia ter Foi bom pra aprender, um aprendizado A gente descobriu que a gente não era nem a metade do que a gente achava Que a gente era, depois que a gente entrou lá e gravou E eu fui falando, meu Deus Que bosta E como que foi o processo de gravação? Então, a gente pegou três músicas E ensaiou em casa, mais ou menos, lá a gente ensaiava A gente foi pro estúdio E gravou todas as três em um dia só Tipo, uma atropelando a outra Pra poder sair em um dia só Pra não ter que pagar mais Porque assim, ela ficava muito cara Mas foi mais ou menos isso daí A gente foi criando em casa e chegou no estúdio e gravou tudo E vocês lançaram esses singles na internet, né? Como que foi, assim, a resposta do público? Pô, foi bem legal Porque na época a gente postou, acho que foi no MySpace, né? A galera, pô, curtia pra caramba Tinha uma galera de Minas que gostava mais Tipo, acho que umas 30 pessoas assim Mas já era, pô, interessante Tinha uma galera de fora que curtia Depois disso, o antigo baterista saiu da banda E entrou o Patrício que toca com vocês agora Como que foi isso? A gente tinha um show marcado A gente chamou a gente pra tocar lá No aniversário de um motoclube lá E eu liguei pro nosso baterista E aí, pô, vai rolar show Daqui duas semanas Aí ele me avisou que tinha saído da banda na hora Aí eu falei, meu Deus Aí eu liguei pra esse cara aqui E ele tirou umas 10 músicas lá com a gente E aí pra frente continuou E já com o novo baterista Vocês pretendiam gravar mais 3 singles E acabaram gravando só um Que foi o Atitude O que que aconteceu? A verdade É que o Estúdio é muito caro Só uma música Porra, tipo, saiu 3 vezes mais do que Uma música saiu 3 vezes mais do que Todas juntas do que a gente tinha gravado antes Então, a gente tá precisando de tempo também Porque cada um no seu trabalho Não dá pra se dedicar só a música E juntar o dinheirinho certinho E gravar E vocês ainda pretendem gravar os outros dois? Com certeza Só falta o tempo mesmo Além disso, em 2011 Vocês receberam um prêmio Por participação do Festival de Inverno de Domingos Martins Como que foi isso? Pô, foi bomba caramba, velho Porque depois daquele dia Que a gente tocou Porque lá é uma cidade bem conservadora Olha os moleques com instrumento Tá vagabundando Depois daquele dia que ele tocou lá Que a galera deu moral Falou, vamos dar o prêmio Para a participação e tal E tudo mais Aí a galera começou a olhar Tipo, ah Pelo menos Sei lá Foi interessante Porque a galera começou a olhar Com mais respeito Pelo menos E com isso vocês conheceram Novas bandas por lá e tal? Cara Tá sempre surgindo uma banda diferente lá Agora Que dure mesmo Muito pouco Você conheceu alguma, cara? Não, na verdade Todos já eram conhecidos Do mesmo espaço Assim Mas a partir Daqueles tempos pra cá Já surgiu várias outras bandas Já se desmancharam Tem uns caras Que tão Que duram mesmo Tem uns caras Do S15 Que já vieram aqui Do Never Reach Chance Que vai aparecendo Ouvir isso Mais ou menos Todos esses caras E vocês foram a atração Principal desse evento Como que foi pra vocês Receber esse reconhecimento? Pô Foi bom Porque a gente chegou lá Pra conversar E pra pedir o espaço Aí No caso Esse cara aqui O grande responsável Que foi lá falar Com o pessoal Da associação comercial Fala Não, beleza Vocês vão tocar Vai ter mais outras bandas Mais vocês E outra banda lá Que é o Never Reach Chance Vocês vão ganhar Um prêmio lá E tal E pô Foi ótimo Muito bom E o público lá Foi bem receptivo também Foi A galera conhecida Então foi Tranquilo Então vamos tocar a saideira? Com certeza Bom galera O programa de hoje Fica por aqui Semana que vem Voltamos com mais Na Garagem Um, dois, três Era uma vez Um bandidinho qualquer Que não tinha nome Endereço a mulher Ele queria fazer O crime perfeito Bolou tudo errado Mas de tudo direito Uhum Uhum O nome dele é Zé Ninguém Ele não tem nada E roube o que tem Sem endereço É o inferno Um lugar perfeito O lugar é eterno Sua mulher é vingança Que é vizinha da morte Inimiga da esperança O seu plano era apenas roubar Ele queria ter grana Pra poder viajar E trouxeram a gangue Na praça do alto Escolheram o banco Deram voz de assalto O nome dele é Zé Ninguém Ele não tem nada E roube o que tem Seu endereço é o inferno Um lugar perfeito Um lugar é eterno Sua mulher é vingança Que é vizinha da morte Inimiga da esperança O nome dele é Zé Ninguém Que é por você Ou seja, quem não tem nada O nome dele é Zé Ninguém Que é o primeiro